Oi, gente! Então, para quem me acompanha sabe que eu vou fazer uma festinha de aniversário para o meu filho aqui do tema Mickey e eu vou fazer um cantinho dos brinquedos. Como também a maioria das coisas que eu faço aqui, quem assiste meu canal aqui no YouTube sabe que é com material reciclado. Então, eu estou pensando em fazer um monte de brinquedo, com um monte, não, né? Alguns, um pouco, uns poucos brinquedos com garrafa pet, estou pensando em fazer um passa-bolinha com garrafa pet, um bioquê, também estou pensando em fazer umas coisinhas para bolinha de sabão. Aí eu vou fazer assim um cantinho, vou escrever cantinho da brincadeira, o cantinho dos brinquedos, eu não sei ainda, uma plaquinha, vou colocar os brinquedos que eu fizer lá nesse cantinho e vou deixar lá para a criançada brincar, se divertir no dia da festa, né? Para não ficar, porque eu não vou alugar nem piscina de bolinha, porque eu vou fazer a festa na minha casa mesmo, não tem espaço para isso, nem aquele balão inflável que as crianças ficam pulando dentro, eu não vou alugar nada disso. Então, eu vou fazer uns brinquedos e vou fazer um cantinho de brinquedo. Vou colocar, acho que catavento, bexiga, coisinha de bolinha de sabão, passa-bolinha. Então, hoje eu vou fazer o passa-bolinha e vou gravar o passo a passo para vocês do passa-bolinha. É um brinquedo antigo, fácil, com duas garrafas pet. Eu vou fazer esse brinquedo agora e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse brinquedo passa-bolinha. Então, gente, eu cortei a garrafa, um pedaço da garrafa e agora, ó, tá vendo esse sinal aqui? Eu vou cortar aqui, ó, um dedo abaixo desse sinal só. Eu cortei mais ou menos no meio assim, mas agora eu vou diminuir aqui esse pedaço, esse primeiro pedaço aqui da garrafa. Eu vou diminuir, ela tem esse sinal aqui, que é da própria garrafa, aqui assim, ó, tá? Eu vou cortar agora aqui, um dedo aqui, só, abaixo desse sinal. Pegar a tesoura e dar uma cortadinha assim, para poder encaixar na parte de baixo, lá da nossa garrafa. Pronto, ó, ficou assim, ó. Agora é só encaixar na parte de baixo da garrafa, que eu vou cortar agora junto com vocês e vou encaixar para vocês verem como que fica. Ó, já acertei, já cortei minha garrafa, já acertei, ficou assim. Ó, vamos ver se dá para ver bem, ó. Essa outra parte da garrafa aqui, eu vou cortar ela exatamente aqui nesse sinal que ela tem, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Vou cortar ela aqui. Fica até mais fácil, porque você vem com a tesoura aqui, acha o... Aqui não tem nem como cortar torto, é só acompanhar aqui, ó, o sinal que a garrafa tem. Pronto. Também só vou secar, porque a minha tá molhada, né, porque eu já dei, ó, bem sequinha. Agora vamos ver se ela encaixa. Feito isso, eu vou encaixar essa primeira parte nessa segunda aqui. Pronto, ó, já tá encaixadinha. Com uma garrafinha menorzinha. Ó, totalmente encaixadinha. Agora eu vou pegar uma fita e vou colar ela aqui, vou passar a fita aqui, para que ela fique firme e não solte na hora que a gente for jogar o jogo com as bolinhas. Eu vou colar com fita dupla face, ó. Tô colando a minha com fita dupla face, porque eu quero passar um enfeitinho aqui depois, uma fita para ficar enfeitadinho. Mas pode colar com fita clepe, com fita durex, com o que vocês quiserem. Eu só vou colar com a fita dupla face, porque depois eu quero colar um enfeite aqui. Pode ser colar um pedaço de VA, eu vou colar uma fita de cetim. Um pedaço de fita de cetim, ó. Passei a fita dupla face, vou colar um pedaço de fita de cetim. Vou colar essa fita aqui de cetim com bolinha branca. Eu já queimei a pontinha da fita, os lados da pontinha. Agora eu vou soltar aqui minha fita dupla face, ó. Vamos ver se eu consigo soltar ela. Deixa eu ver assim, ó. Soltei minha fita dupla face, e agora eu vou colar aqui minha fitinha de cetim. Só vou passar ela aqui em cima da fita dupla face. Espero que fique bem firme, né? Porque na hora que a gente for jogar, não sai. Pronto. Fita colada. Tá um enfeitinho já aqui na nossa garrafa, ó. Tá firmezinha, não vai soltar não. Ó. Agora, essa é a primeira garrafa. Agora nós vamos trabalhar com a segunda garrafa. A segunda garrafa, eu vou fazer um corte também. Ela também tem esse sinal aqui, tem esse primeiro sinal, aí tem o rótulo, tem esse segundo sinal. Aqui é a parte onde fica o rótulo. Eu vou cortar dois dedos acima desse primeiro sinal, que a gente vai usar só a parte de baixo. Vou fazer também um piquezinho aqui com o estilete. E vou usar a tesoura pra acabar de cortar. Ó, cortei. Agora, vou dar uma acertadinha nela, porque tem umas partes aqui que estão mais altas. Agora, eu vou secar minha garrafa, que estão molhadas. Essa parte vai assim. Uma fechada aqui. Aqui eu tenho um saco cheio de, ó, bolinha de glute. Viu? Que nós vamos usar no nosso brinquedo passa-bolinha. Aqui tá, ó. A parte de baixo da garrafa tá aqui. Eu vou pôr agora dez bolinhas de glute aqui dentro, ó. E prender o bolinha de glute, dez é o suficiente. E essa parte aqui eu vou prender assim, agora. Vou prender com fita também. Ó, essa parte aqui. Agora eu vou prender ela aqui com fita. Primeiro eu vou prender com uma fita transparente. Pra não escapar. Uma fita durex. Pra ficar firme. Não sei se tá dando pra ver, mas eu acho que não está. Pera. Ó. Prender ela bem aqui uma na outra. Ó, é só prender. Ó, eu fiz as bolinhas aqui, né? Eu só peguei aquela garrafa que a gente fez aqui. E a outra parte de baixo, eu tenho três bolinhas dentro e prendo a fita durex. Pra enfeitar, eu vou passar outra fita de cetim aqui ou a mesma. Vou deixar bem preso. Ó, agora eu vou passar a fita de dupla face aqui também, pra poder... Porque eu quero... Pôr outra fita de cetim aí também pra enfeitar. Vou pôr aqui, ó. Acostada nessa. Assim. Também a fita dupla face aqui. Fica bem preso. Fica bem preso. Pronto. Presa a fita dupla face. Vou soltar agora a ponta da minha fita. Feito isso, eu vou colar a mesma fita que eu colei na outra, uma fita com bolinhas. Eu vou colar aqui na garrafa, só pra dar um efeito mesmo. Não é pra ficar... Aqui está. Queimar aqui a pontinha da minha fita, só pra ela não desfiar. Aqui está feito, está pronto o nosso passa bolinha. Que é, ficou assim. O objetivo do jogo é pegar essas bolinhas aqui e passar por o buraco aqui. Ó. Jogar assim, a bolinha tem que passar aqui pra baixo. Eu não consegui passar nenhum ainda, porque ela jogou a minha fita. Ó. Passei uma. Aí, ó. Ganha o jogo. Ganha o jogo quem conseguir passar mais bolinha em menos tempo. As crianças agora podem marcar tipo um minuto. Aí, quem conseguir passar mais bolinha em um minuto ou 30 segundos, ganha o jogo. Passei duas. Ó. Passei duas bolinhas. Gente, espero que tenha conseguido entender como se faz o passa bolinha. Eu vou colocar esse brinquedo lá. Vou fazer um cantinho de brinquedo. Vou colocar esse. Que é pras crianças brincarem no dia do aniversário do meu filho. A maioria das crianças que eu vou convidar, tudo criança grande já, de 11, 12 anos. Acho que tem pequeno uns 3, só ou 4 no máximo. O resto é tudo criança grande. Então... Pra se divertir lá. Eu vou dar mais uma enfeitadinha nelas com uma fita aqui, só pra ficar bonitinho. Ó. Passei uma fita adesiva. Essa fita adesiva aqui, ó. Ela é laranja com bolinha branca. Que eu tinha aqui. Eu passei aqui. E passei também aqui embaixo, ó. Ficou assim. Aqui tem duas bolinhas que eu tinha conseguido passar. E outra. Se eu treinar, eu consigo passar mais. se não entrar, né? O que eu vou fazer? Bom, aqui está o primeiro brinquedo da série de brinquedo que eu vou fazer com garrafa pet. pras crianças brincarem aqui no dia do aniversário do meu filho vou deixar no cantinho das brincadeiras e vou deixar uma frequinha lá, brinca à vontade e vou fazer também, quero fazer um jogo da velha com EVA e tampinhas de garrafa pet, eu vou fazer quando eu fazer também gravo passo a passo vou fazer um bioquê esse pedaço aqui já dá pra fazer o bioquê que eu vou fazer também, quero fazer vou comprar umas garrafinhas pet menor quer dizer, vou pegar umas garrafinhas pet menores e vou fazer bolinha de sabão também, catavento eu não sei se eu não consegui fazer o compro e é isso aí gente espero que façam, obrigada e até o próximo vídeo beijo gente, tchau